Agora informações do Atlético com a Amanda Marinho. Você é torcedor que se preocupa com jogadores do seu time nesse período de férias, festas de final de ano, aqueles quilinhos a mais? Não é o caso desse cara. Quando a gente entra de férias a gente não se preocupa muito com a alimentação, né? Porque a gente vai na casa dos parentes, não tem horário para poder comer, eu acabo perdendo, né? E eu costumo me perder, chegar abaixo um pouco ainda na volta, né? Mas eu vou me cuidar dessas férias, né? Porque é muito importante para mim, profissionalmente, né? Então pode caprichar na ceia, Jorginho. Ah, e ele foi papai esse ano, mas ainda não conseguiu curtir o filho por conta do ritmo de treinos e viagens com o Atlético. Às vezes minha esposa brinca, né? Quando eu chego de viagem, né? Que o filho nem conhece mais o pai, né? Tanto viaja, tanto concentra, né? Agora eu vou curtir meu filho nessas férias, descansar, né? Pensar já em 2018, né? É o primeiro filho, muito feliz, né? Então agora é curtir o filhão, a esposa, a família, porque a gente merece o ano todinho jogando, concentrando, viajando. E jogador profissional é isso, né? Quando tem tempo para descansar, tem que aproveitar. Já sobre os objetivos para 2018, o discurso entre todos está bem ensaiado. O estadual é a primeira prioridade do grupo. O Atlético é um time grande, né? Tem que pensar em títulos, coisas grandes, né? E aqui não é diferente, né? Então a gente vai pensar no Campeonato Goiânico, a gente buscar esse título, porque já tem três anos que a gente não chega. Então a gente tem que chegar pela história que o Atlético tem. E começar também o Brasileiro bem, né? Espero que a gente faça um ano igual fez em 2016, né? Um ano perfeito que a gente buscou no objetivo, que a principal era a permanência, mas acabou subindo e sendo campeão, então isso é muito importante para a carreira do jogador. Então espero que 2018 seja um ano perfeito. Foi boa a temporada do Jorginho, José Roberto Silva? Ah, eu sou suspeito, né? Para falar, gosto muito do Jorginho jogando futebol, acho um craque. Mas não foi das melhores, né? Ele já teve melhores momentos com a camisa atleticana, ele sofreu também aí com aquela fase ruim do time no início da competição. Ficou meio perdido, pouco participativo. Mas quando a bola chega nos pés do Jorginho, ou até na cabeça, que ele trabalha muito bem a bola alta também, e ele tem opções, ele resolve, ele resolve sim, ele marca muitos gols e tabela muito bem, é um jogador criativo, teve uma fase excepcional no ano passado, marcando ali no estádio olímpico gols importantes, históricos, foi um jogador fundamental na conquista da Série B. Nesse ano, ele ficou comum naquela fase ruim e depois ganhou um certo brilho trabalhando ali com o Luiz Fernando no crescimento do time. Ele sabe jogar, né? Eu vou nessa linha do José Roberto, a oscilação foi uma tônica na carreira dele esse ano. Teve partidas memoráveis e teve partidas muito abaixo do que ele é capaz de produzir. Mas ele é um cara que ainda merece mais uma chance. Não seria chance, Doni, mas é um cara que no Atlético ainda tem lenha para queimar, você acha? Tem. Porque ainda tem contrato. Não é o caso do Atlético pensar em trocá-lo, dar uma oxigenada na carreira dele? Não seria esse o caso? Não, só se o Atlético recebeu uma proposta razoável. Assim, a temporada do Jorginho não foi boa. Eu penso mais ou menos igual o Evandro e o José Roberto, mas assim, ficou muito aquém do que ele já mostrou no próprio Atlético. Nós já vimos ele jogar mais, né? Exatamente. Foi muito abaixo. Um pouco ele foi vítima do mau rendimento do Atlético. Para mim, durante o campeonato todo, melhorou um pouco no fim, mas ficou ainda aquém. Mas principalmente nas primeiras rodadas, no primeiro turno do campeonato. E também foi causador disso, porque um pouco ele, também como um dos principais jogadores do time, não rendendo, também ajudou a namar a atuação da equipe. Mas ele é ainda um dos principais jogadores do Atlético. Eu acho que para sair, só se for por um bom negócio para o Atlético. No bloco passado, que a gente apresentou a matéria do Goiás, a gente falou um pouquinho do Vila e tudo mais, né? Eu até queria falar mais do Goiás, aproveito para misturar agora o Goiás com o Atlético. O Jorginho, ele tem um talento assim, se ele pega aquele time do Botafogo, que estava na Copa do Brasil, correndo, aquela loucura, e coloca o talento dele no lugar, por exemplo, do João Paulo, é outra vida. É outra coisa, é muito talento. E aí onde entra o Goiás nisso? Eu penso que o Goiás, a gente está falando de reforços para o Goiás, é João Afonso. João Afonso. João Afonso. Tomás. Tomás, no caso do Jorginho, seria o Tomás, né? É, não, eu falo assim, o Goiás deveria... Linha Gerais. Linha Gerais. O Goiás deveria parar, eu já estou cansativo com isso, parar de esperar o contrato do Bambu acabar, para pegar o Bambu de graça. Parar de esperar o contrato de Vitor Bolt acabar lá no Vila, para pegar Vitor Bolt de graça. Goiás, a gente imagina que o Goiás tem um nível, um nível, para não mexer com o contrato de Bambu acabando, Vitor Bolt acabando, de ir lá no Atlético, eu esperava isso do Goiás um dia, ir lá no Atlético e comprar o Jorginho, é quanto? 4 milhões, 5 milhões, compra o Jorginho, vai lá no Palmeiras e dá um dinheiro bom para o Eric, uma inteira, para o Eric voltar, contrata o Amaral, contrata o Hernando, não o João Afonso, eu não conheço o João Afonso, pode ser um craque, mas eu acho que a torcida não conhece. Agora o Jorginho, a torcida conhece, mas não pode, porque só pode ser de graça, só pode ser de graça, tem que ser de graça, se tiver que pagar uma leitoa no jogador, não vai, não sai, se tiver que dar uma leitoa, Evandro, não sai. É, mas... E o Atlético andou gastando um dinheiro em jogadores aí, Bida, William, não deram certo, mas todo mundo na época aprovou, né? Teve uma época que trouxe, né, o Elias, o William Batoré, e esse volante que estava na ponte preta, o Fernando Bob. Isso, gastando um dinheiro. E logo depois teve que mandar os três embora, que não deram certo. É, mas assim, é porque o time caiu, né? Então... Mas na época todo mundo elogiou. É, o Bida, o Atlético comprou, pagou por ele, né? É sobre isso que a gente... Não é questão de salário alto. É sobre isso que a gente está falando, que nem sempre o jogador de um salário alto chega e dá certo. Por exemplo, hoje o Zé falou agora do Eric. O Eric hoje deve ter um salário no Palmeiras acima de 150 mil reais. Deve ser daí para cima. Pois é, mas não é pagar tudo, né? É lá e negociar. E negociar, né? E arriscar, né? Então... É... Mas é um jogador que até o Santos falou nele também. Dificilmente ele vai querer sair de uma Série A do Campeonato Brasileiro, num grande centro, para voltar para o Goiás. Agora ele espera o Andrezinho. Andrezinho com quantos anos? 50? Nem o Vasco não quis. Ele espera o Andrezinho. Está livre? Está livre. Tem que pagar alguma coisa para alguém? Para o empresário dele? Não. É isso, cara. Ele não tem que pagar nada. Nada. Então liga para ele. Entendeu? Sim. De qualquer forma, o Eric, difícil vir porque tem muita concorrência. O Levanto está falando no Santos, o Botafogo também está falando no Eric. Então ele não... É, mas é isso, é espernear, sabe? É espernear, entrar numa briga. É entrar numa briga, dar um chute em alguém. Eu quero. Eu quero o Eric. Você quer também? Tu! É, para ser grande, porque quem vai pagar 80 mil para o Renato, que você não conhece, eu acho que nesse caso pode pagar 150 para o Eric, né? É, 80 mil para o lateral. Não tem uma confusão, bicho. É só de graça. Não tem uma confusão. É assim, ó, ganhamos. Não volta um cheque, né? Não dá. Volta um cheque. Não tem um leilão. Não troca um pneu. Não fura um pneu. Agora, mas assim, tudo bem. O Zé falou, mas sobre o Jorginho, só avisando aquilo, no caso do Atlético, só se for para vender mesmo, porque tem vaga no time do Atlético e ele é importante para o Atlético. Pois não tem o dinheiro. Não tem o tal do dinheiro. Eles não falam todo ano que tem o dinheiro. Aqui tem dinheiro demais. Não tem jogador. Não acha jogador. Só de graça. Agora, para gastar o dinheiro, o bendito dinheiro, não acha. Agora, se tem dinheiro, falta então inteligência para contratar, né? Coragem. Também. É isso aí, né? Mas acontece que eles jamais vão fazer isso. Vamos errar, gastou um dinheirinho aqui errado. Eles não vão. Olha, o Goiás não vai fazer isso. Ele não vai sair lá da Serrinha e ir lá no Rias, onde está o Ades, e comprar o Você acaba de desanimar ainda mais a torcida do Goiás.